E aí, Tom, boa tarde para você. Bom, você está afastado acho que há dois meses, né, por causa de uma contusão no pé e agora já foi liberado pelo departamento médico. Acho que fica à disposição para o jogo contra o Remo? Boa tarde. Dois meses, completou dia 23 agora, que deu dois meses daquele jogo lá contra o Vila Nova em Nova Lima. Estou na parte de transição agora, fiz os testes durante a semana passada e não senti dor. Ontem comecei o trabalho com o Luiz, da parte física, também não senti dor e durante a semana devo continuar o trabalho físico com ele. Tentar condicionar o mais rápido possível, que eu ainda tenho o objetivo de jogar essa série dele. E como que foi de fora ver esse acesso do Botafogo aí, cara, e não poder ajudar dentro de campo? Foi sofrido, cara, foi sofrido. Eu fiquei muito frustrado em não poder estar participando de todos esses jogos. Em contrapartida, me senti um torcedor. Durante todos os jogos nossos, eu estava na arquibancada, estava torcendo. No jogo do acesso, estava lá em São Caetano, em São Caetano, junto com a torcida. Então, foi emocionante ver os meus companheiros brigando, lutando dentro de campo. Aquele gostinho, aquela vontade de estar lá tentando ajudar, de estar jogando. Mas o nosso grupo é um grupo muito bom e representou muito bem a todos. Tanto quem estava jogando, tanto quem não estava jogando. Então, eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse grupo. Me sinto orgulhoso de hoje jogar no Botafogo e de ter conquistado esse acesso. Então, boa tarde. Para esse jogo lá em Belém, mesmo ainda nesse período de transição, você acha meio difícil você ter condições, mesmo para acompanhar o grupo, para voltar a ter aquele clima de vestiário, que você ficou longe por esse bom tempo? Eu ainda tenho esperança de viajar para o Pará. Ontem, no trabalho físico, junto com o Luiz e o pessoal que não participou do jogo, consegui fazer o trabalho no mesmo nível físico do pessoal, na mesma intensidade. Eu achei que eu estaria pior fisicamente, mas ontem eu vi que eu estou abaixo, mas consegui acompanhar o ritmo do pessoal. E vou fazer um trabalho hoje também à parte, um trabalho físico com o Luiz. Mas eu ainda tenho a expectativa de colocar uma chuteira amanhã, participar um pouco do trabalho do Veiga e, quem sabe, sobram uns 10 minutinhos de domingo para eu jogar. Você já chegou a conversar com o Veiga ou ainda não? Ele chegou a conversar com você a respeito dessa possibilidade? Não, não. Eu fui entregue do departamento para o Luiz ontem. Tive uma conversa com o Luiz, a gente planejou a nossa semana. E, dependendo da minha resposta, dependendo... A gente sabe, dois meses é muito tempo. Dois meses é muito tempo. Seria a hipocrisia da minha parte querer, nesse momento, brigar por posição, nesse momento, brigar por titularidade. É uma coisa que não existe. A gente não tem nenhuma condição, mas eu estou muito ansioso e estou com esperança muito grande de, pelo menos, acompanhar o grupo até Belém do Pará. E eu quero estar junto e espero que essa semana dê uma semana mais curta, por causa da viagem que é longa. Mas, eu vou me empenhar bastante no trabalho de hoje e no trabalho de amanhã. E, se for da vontade de Deus e da vontade do Veiga, eu posso estar acompanhando o grupo, sim. Desses dois meses que você ficou fora, qual foi o momento que passou pela sua cabeça? Não teve esse momento dentro de campo, né? Qual foi o momento mais difícil desses dois meses que você ficou longe dos gramados? Aconteceu muita coisa, entrou um profissional, saiu um profissional, entrou outro. Você viveu todo esse momento aí de turbulência, o Botafogo com chances, jogando com o São Caetano. Qual foi o momento mais difícil de ter ficado fora? Eu acho que o momento mais difícil foi o primeiro mês da lesão, as três primeiras semanas, porque foi uma lesão atípica, uma coisa muito difícil de acontecer. Então, meio que a gente não sabia como lidar com isso, a gente não sabia tempo de recuperação. Então, ficou aquela expectativa, semana que vem dá, semana que vem dá, e não dava. Então, isso foi muito agonizante. Você não ter uma expectativa diferente. Vou dar um exemplo do Gilmarque. O Gilmarque, ligamento cruzado, seis a oito meses. Pronto, ele está sabendo que ele vai ficar de seis a oito meses sem jogar. E eu não. Eu me dava uma expectativa toda semana, toda semana, toda semana, e eu não via melhora. Então, as primeiras semanas, o primeiro mês foi muito frustrante por causa disso, porque cada semana eu tinha uma expectativa de jogar, tinha uma expectativa de jogar e não conseguia. Então, a partir do momento que me disseram, ó, Elton, sua lesão é uma lesão grave, teve ruptura na fáscia do pé, é uma coisa atípica. A cicatrização é muito difícil, porque é um lugar onde não tem um fluxo de sangue muito grande, e o que cicatriza é o sangue. Então, esquece de jogar essa competição, tenta só recuperar, porque aí é de dois a três meses. Então, a partir do momento que falaram isso para mim, aí eu sim, sosseguei, fiquei tranquilo, agora eu vou torcer pelos meus companheiros, vou acompanhar e votar na torcida, e na esperança de jogar ainda, mas não com a expectativa de cada semana. Então, quando isso aconteceu, para mim foi um alívio muito grande, mas as três primeiras semanas, as quatro primeiras semanas, foi muito difícil para mim, justamente por essa expectativa sempre frustrada de voltar. Bom, Elton, desde quando você já não sente mais dores, sente um pouco de dor, como é que está na questão da dor, né? Eu tenho exatamente três semanas que eu não sinto mais dor, porém eu estava em repouso total. Foi uma coisa pedida e eu estava em repouso total, usando apenas um tênis, não pisando no chão para nada, não usando chinelo para nada, da cama para o tênis, do tênis para a cama. Então, tem três semanas que eu não sinto mais dor nenhuma, porém, semana passada foi quando a gente começou a testar. Vamos testar agora, fazer os exercícios para ver se vai doer. Então, desde a semana passada que eu faço exercícios com o Marcelo no departamento médico e não sinto dor, então a gente passou a semana passada toda de testes para ver se eu senti a dor ou não senti e essa semana eu fui liberado para o treinamento físico com o Luiz. Então, tem de três a quatro semanas aí que eu não sinto dor no pé e com os exercícios também, graças a Deus, também não senti.